Foca na fofoca! A cantora Jojo Toddynho foi parada em uma blitz e acusou um policial de racismo. Se vocês gostam de notícias dos famosos, apertem o sininho, assim você estará ajudando o canal a crescer e trazer mais e mais notícias pra vocês. E vamos à fofoca! Jojo Toddynho revelou que foi vítima de racismo ao ser parada em uma blitz policial. A cantora disse que sentiu que o policial estava sendo arrogante desde o início da abordagem. E teve certeza de suas intenções quando ele perguntou se alguém como ela poderia andar em um carro blindado. Ela contou que tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro, um dia que ela estava voltando da academia. Segundo Jojo, o policial pediu os documentos do veículo. Aí ele viu que tudo estava em ordem e perguntou pra ela, ué, mas você pode andar de carro blindado? Aí nessa hora Jojo não deixou o comentário preconceituoso passar em branco. Nessa hora ela disse que entendeu o motivo de ele estar perguntando isso. Aí ela respondeu de uma forma bem elegante, para que não parecesse desacato. Eu posso ter um blindado, quem é que não pode é você que é assalariado. Jojo é terrível, não perdoou nem o policial. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que ela está certa? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau!